Reconstituir um jogo que o amigo Joaquim e a encarnação normalmente jogavam, isto é muito difícil, passaram-se muitos anos e eu não me lembro realmente de como o jogo era, de que forma. Sei que há aqui três ou quatro lances que eu fazia quase sempre jogar-se com as brancas, jogar-se com as pretas. Vamos lá ver então, 12-15, 8-12. Isto é da paralela, que o chamamos hoje, mas depois isto segue outro caminho. Ele jogava sempre o 8-12 ou o 12-15 e o 8-12. E quando podia com as pretas também jogava aquelas, estas duas. A segunda característica dele, este, o 6-10, para poder atacar logo ali a flecha e a casa 18. Porque se o fizer com esta, ele não vai deixar que vai pôr a pedra aqui. Portanto, jogava 6-10. O adversário joga 28-23. 10-14. Defende com 29. E agora, terceira característica, que é o 2-6. Também jogava muitas vezes, em várias aperturas. 23-19. 1-5. 26-21. 6-10. 21-17. Chegado aqui, ele tinha o hábito, não nesta apertura, mas noutras tinha o hábito sempre de fazer aqui um gâmbito, depois de atacar com a pedra 4. E é isso que ele vai fazer. Só que, neste caso, depois o parecer tem uma provável judia. Deixe-o dali. O adversário, joga aqui. E agora põe aqui. Agora, resta as brancas. Estão um pouco diminuídas. E optamos por este lance. E então, as pretas têm uma judia. Que é aqui. Joga ali. E agora, joga aqui. Porque há a lei da quantidade. Ele não pode ir aqui, tem que comer duas. E depois, eu opto por ficar no rio. Também pedi para ali. Ele joga ali. E depois, joga aqui. Provavelmente o jogo está empatado. Porque agora a branca ataca, toma aquele peão, e o jogo deve ficar empatado. Portanto, era esta a forma que o senhor Joaquim a encarnação costumava jogar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.